A partir de agora o William Salles ao vivo, direto do bar do Thiago do Sanduíche Do Jiguinho pra todo o Brasil, pra galera curtir aí William Salles ao vivo, por isso que eu digo, só vai bebendo menino Alô, paixão se acaba da muda Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença de cada um Gravando tudo, Jair Salles, obrigado Jair Varelinha Lobo Mal tá com a gente, valeu nego Por isso que eu digo, só vai bebendo Repertário novo Sei que você não ama, mas se quer E quer amar, tá bom do jeito que está Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, pensa mais uma vez, me faça só mais um favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Alô, paixão Por isso que eu digo, só vai bebendo Sei que você não ama, mas se quer Que quer amar, tá bom do jeito que está Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Investe em mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Por isso que eu digo, quando tiver cachaça, só bebe até morrer Eu prometo te fazer feliz Uh, se acaba não, mandando Uh, sucesso Uh, sucesso Tá doendo né, tá machucando né Tá sentindo na fé Tá chorando né, tá judeando né E eu bem sei como é que é Quem sabe canta aí vai Eu nem te conto o resto que vem por aí Prepara o coraçãozinho Eu tô de volta Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando Vai Paredinha lobo mal Tocando o William Sassas ao vivo Só raiva bem Tocando o William Sassas ao vivo Tá judeando né, tá judeando né Tá judiando né, eu bem sei como é que é E agora? Eu nem te conto o resto que vem por aí É para o coraçãozinho Eu tô de volta amor Você vai ver Vai doer Vai doer Vai doer Você Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando Vai doer E vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Uh! Vida doer Tocando o William Sassas ao vivo Só raiva bem Não mudou Um pererê 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 Tocando o William Sassas ao vivo Só raiva bem Perdão, senhor Um pererê 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 Vida doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Bebê Não tem jeito, não muda, não perder O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Você sabe que o papo sorriu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Você vai se tocar Quem sabe diz Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava noite e dia Mas você não percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava noite e dia Mas você não percebeu Ei, vai William Sato, por isso que eu digo Sou Ai, vai, vai Campo Sato, eu ia, sou Como é bom Amém, espécie agora Obrigado, Tiago Sanduíche O rei Como é bom Não tem jeito Não muda Não perdeu Esse costumezinho De machucar Morrendo de saudade Não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Você sabe que o culpado sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Você vai se tocar E era eu O amor da sua vida E era eu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava noite e dia Mas você não percebeu Não tem jeito Não muda Não perdeu Sejam todos Bem-vindo Curtindo o William Salles Aqui Do meu parceiro Tiago Do Sanduíche Do Pontal do Maceió Meu parceiro Tem mais nós também Itamar Todo mundo com a gente Obrigado pela força aí Tamo junto Mais uma pra galera Curtir e se apaixonar Essa é boa demais Obrigado Gravando tudo aqui Hoje é a Salles Forzeiro Tá gravando tudo O homem é bom O homem é espetacular Para sucesso menino Eu não tomei a hora Até se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você não pensou Tô jogando palavras ao vento Tem sentimento pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspir no chão Você tá de volta Antes de secar E você arrumou a bala Só pra ter que a mano De desarrumar Desculpa a saudade Você vai passar E você arrumou as balas Só de ter trabalho Pra desarrumar Evita a saudade Que você vai passar Não vá Não vá Você vai Vai Gota essa raiva Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você me pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspir no chão Você tá de volta Antes de secar E você arrumou as balas Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá E você tá com boas balas Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a vergonha Que você vai passar Não vá Não vá Você vai se arrepender Quando essa noite passar Gravando tudo O Jean Salles Por isso que eu digo Sou raiva e bebendo Vamos embora, menino Travando toda a paradinha Lobo Mar Ao ouvir Imagina pra galera Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta E quando eu de dia O meu bem Na mesma hora Onde é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite E sentimento Seu meio Te amo E você Deixo Lembra Sentindo o começo Da sua língua Tudo volta No teus beijos Sentimento E volta a ser Como era antes E eu deixo E eu deixo Volta a ser Como era antes Saudade Quando a minha pergunta Tinha uma resposta E quando eu dizia Oi meu bem Na mesma hora Hoje é só Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Vai Sentimento Seu meio Te amo E você Deixo Lembra Sentindo o começo Da sua língua Tudo volta No teus beijos E sentimento Seu meio Te amo E você Deixo Lembra Sentindo o começo Da sua língua Tudo volta No teus beijos E volta a ser Como era antes E volta a ser Como era antes E volta a ser Como era antes Que eu deixo E volta a ser Como era antes Saudade Quando uma minha pergunta Tinha uma resposta Você está curtindo Eu lembro do sábado ao vivo Aqui no bar Do meu parceiro Tiago Do Sanduíche Sejam todos bem-vindos Muito obrigado Pela presença De cada um de vocês Tá bom Tem cerveja gelada aí Tá bom Fique à vontade Paredão Lobo Mal Do meu parceiro dele Que está tocando hoje aqui E o William Salles Gravando CD ao vivo Amanhã Quem quiser escutar Pode escutar aí Vamos lá Mais uma galera Curtir E se apaixonar Essa aqui é boa Sou roi, baby Vai Arroa, Samadão Barajé, Salles O forrozeiro é bom O homem é espetacular Eu precisava ir tão longe Da minha cara Beijar outro homem Eu sei que a gente terminou Mas o meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faça um favor Não vê que estou carente É que se eu ver você contra a pessoa Vê chuva a boca Beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo toda É que se eu ver você contra a pessoa Beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo toda Vem! Valeu, calma! Valeu, louca! Basta o portinho, mochada! Não precisa pra ir tão longe Da minha cara Beijar outro homem Eu sei que a gente terminou Mas o meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faça um favor É que se eu ver você contra a pessoa Me dá um ciúme da porra E dá um ciúme da porra Aí eu bebo toda É que se eu ver você contra a pessoa É se uma boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo toda É que se eu ver você contra a pessoa É se uma boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo toda Vem! Ele é me sabe, bem, só raiva É bem direto, jim Tocando ao vivo Aí pra galera curtir É que se eu ver você contra a pessoa E dá um ciúme da porra E aí eu tomo toda Arrocha e vem! Amor, eu quero só seu bem Se você for embora vai ficar sem mim Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto numbre Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pele bater E o silêncio cala a minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata a sua sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater E o silêncio cala a sua voz Não vai saber o que beber Esse vinho que mata a sua sede Se ele quer de nós Amor, eu quero só seu bem Se você for embora vai ficar sem mim Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto numbre Embaixo do seu edredom Quem sabe ele Não vai saber o que fazer Quando a pele bater E o silêncio cala a minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho que mata a sua sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater E o silêncio cala a minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho que mata a sua sede Se ele quer de nós William Charles Alvim Amor Sejam todos os bem-vindos Curtindo o William Salles Gravando tudo ao vivo Jean Salles, hein Amanhã tem CD pra galera, hein Arrocha aí do Band Drive E segunda-feira A gente tá na sua música William Salles Gravando ao vivo no GQ, hein Vamos lá Meu parceiro Diego Grande Tecladinha Tamo junto, meu rei Vamos, meu irmão Vamos, meu espetacular Mais um pra galera curtir Por isso que eu digo Sou raiva e abenço Vamos, meu irmão Pode ir Ao vivo A galera curtir Será que é pra tanto Será que mereço Notar tudo demais de preço Essa troca contra o Quem tá julgando Além do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lá Eu tinha uma casa Agora tô morando Num motel de rodoviária Assistindo novela Numa TV 14 E bonecadas E bada e chupiscada Pobri na antena E me vi até pena E ela tá lá Quem sabe, menino? Na cama que eu paguei Fazendo um amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia Que comigo era uma vez por meio Na cama que eu paguei Fazendo um amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo todo dia Que comigo era uma vez por vez O coração aprenda de uma vez Pra tudo atual Vai existir um rei Vai 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 Meu parceiro João de Deus Abraça Meu rei Vai meu amor Vai João Vai Ricardo Será que é pra tanto? Será que eu mereço um tal Alto demais esse preço? Essa troca com troco Quem tá jogando Além do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar Eu tinha uma casa Agora tô morando Num motel De rodoviária Assistindo novelas Na TV 14 polegadas Bom brilho É Bom brilho na antena Chega da depena E ela tá lá Vai Na cama que eu paguei Fazendo um amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo um amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo o dia Que comigo era uma vez por um mês Coração aprenda de uma vez Pra tudo atual vai existir um mês Agora ferro o quê? Ô meu amor Ô meu espetacular Pra tudo atual vai existir um mês Vem! Vai! Na cama que eu paguei Vem! Boa ricada Essa é a mão Bratou Ednava A culpa é toda sua Se você te ligasse Ednava O que foi procurar na rua? Arroz Vai! Ei! E agora é tarde pra falar Em arrependimento Pra você só lamento Agora só lamento E agora é tarde pra falar Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz E separação E separação eu nunca quis Eu vou contar você vai ver E a traidora foi você Vai! Ednava Ednava A culpa é toda sua Se você te ligasse Ednava O que foi procurar na rua? Ednava A culpa é toda sua A culpa é toda sua Se você te ligasse Ednava O que foi procurar na rua? Arroz 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 Agora é tarde pra falar Em arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz E separação eu nunca quis Eu vou ligar você vai ver Que a causadora foi você Ednava A culpa é toda sua Se você te ligasse Ednava O que foi procurar na rua? Quem sabe? Ednava A culpa é toda sua Se você te ligasse Ednava O que foi procurar na rua? Ednava Se você te ligasse Ednava O que foi procurar na rua? Ednava A culpa é toda sua Se você te ligasse Ednava O que foi procurar na rua? Abraçar aqui O parceiro Thiago do Sanduíche Tem sanduíche aí hoje Tem calda aqui Tem calda ali Tem escurraça Tem tudo aí Hoje em Assazes Gravando tudo ao vivo aqui Sou o Rei Bebe Menino Um, dois, três Abraça a garrafa da segurança Obrigado pela força Sou o Rei Bebe Cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Deixa a brincadeira aí vai Se você sentisse amor O quanto você sabe fazer E fizer esse amor O quanto me dá prazer Mas você vem e vai E eu quero ir pra alguma Você fica milu Milu Miludindo E eu fico no Fico no bar caindo Você fica milu Milu Miludindo E eu fico no Fico no bar caindo Sou seu embaçador Por isso que eu digo Sou o Rei Bebe Menino Tem jeito não Para o socorro O homem é bom O homem é espetacular Se você sentisse amor Se você sentisse amor O quanto você sabe fazer E fizer esse amor O quanto me dá prazer Mas você vem e vai E eu quero ir logo mais Você fica milu Milu Miludindo Miludindo E eu fico no Fico no bar caindo Você fica milu Milu Miludindo E eu fico no Fico no bar caindo Sou o novo Vai, vai Longe, muito longe Vai, vai Nem me diz pra onde Vai, vai Basta uma vontade A saudade o dia vai passar Vai, vai Segue o horizonte Vai, vai Onde a dor se esconde Vai, vai E a felicidade Deve ser apenas uma Muita Quem sabe, Niva? Vai, se desvaz Mente que você Não me ama mais Nada mais Vou ficar às madrugadas A esperar Você voltar Não me importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe amor Da gente Da gente Não me importa quanto tempo eu tenho que esperar Que seu coração aprenda a me perturbar Que seu coração aprenda a me perturbar Pra sempre Vai, vai E a felicidade Deve ser apenas uma Muita Vai, vai Vai, vai E a felicidade Vai, vai Mente que você já não me ama Mais Nada mais Vou ficar às madrugadas A te esperar, você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe amor Da gente, da gente Não importa quanto tempo eu tenho que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu saio, eu vejo, eu vejo Se for preciso bater teito com outra pessoa pra te esquecer Mas no turno é o dia seguinte, saber que não existe nada Pensar na pessoa certa, fazer amor com a irmã Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha, só você Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Vai Ao vivo Ao vivo no Facebook Willow direto Willow direto, Willow direto Jiqui, hein Toma do Tiago Tiago do sanduíche Toma é bom Eu saio, eu vejo, eu vejo Se for preciso bater teito com outra pessoa Mas no turno é o dia seguinte, saber que não existe nada Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha A vida minha Quem sabe disso Aquela mexidinha Alô, joga BR Boa, meu irmão Aquela mexidinha, só você que tinha Meu parceiro Jô do Rodrigues Léo Ferreira, abraço, meu filho Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Abraço, meu irmão Abraço, meu irmão Abraço, meu irmão Abraço, meu irmão Vai Meu parceiro Melão na volta Valeu Melão, bota o Melão Tá na volta, hein Valeu Ferreira Valeu Ferreira Cansei de me perder no caminho nessa madrugada Se é irmão Se é irmão da lua, chora na calçada Fica com estrelas buscando carinho Ser feliz e tem que ser agora Se não a vida passa Não romper a aurora Num piscar de olhos A gente tá sozinho É verdade aqui Coração tá cansado Ferindo abandonado Tá pedindo amor Querendo sonhar Uma fé do carinho Uma noite pra matar a saudade Milhão de beijos pra te dar E quando você chegar Vai saber a dor Feito tempestade De tal um beija-flor Feito um rio e peço Feito um pescador E quando você chegar Toda hora é o tempo A cabarinha o vento Só vai dar você No meu pensamento Quem sabe Na madrugada Um jornal de beija-flor Um jornal de beija-flor E fala por nós E só ouve lá fora Aqui dentro O sol brilha demais Em nossos sensões Na madrugada Na madrugada Um jornal de luz De velha-flor O sol brilha demais Em nossos lençóis É do Cajueiro Tá com a gente Obrigado pela força Vai Cajueiro de Aracadinho Obrigado pela força E quando você chegar Fazer o amor Feito um terno e mar Meu beija-flor Feito um universo Desde um pescador E quando você chegar Nunca deu o tempo A cabarinha o vento Só vai dar você No meu pensamento Na madrugada Um jornal de beija-flor E depois o amor Fala por nós O sol brilha demais Aqui dentro O sol brilha demais Em muitos sensões É de russas, né? O sol brilha fora Amiga Raiane Abraça Raiane Obrigado pela força O sol brilha demais O sol brilha demais Em muitos sensões Eu passei no Natinho Amanhã nós escutamos aí Natinho O Alves Cente Pinto O Vida Boa Nessa rede Leandro C.D.S. Mínio Vocada Quero agradecer Aqui no nome Tiago Sanduíche A galera do Logradores Barreiras Da Volta, né? Bado Negra Ali Também Jiqui de Baixa Todo mundo que estiver aqui Abraçar meu parceiro Damião Divulgação O homem é bom Divulga o William Salles Em Assalto direto O homem é bom O homem é espetacular Essa aqui é boa demais Essa música vai estar no CD Gravando tudo ao vivo Grava aí, Jean Eu era aquele cara Que sonhava em caçar Teve Você é uma mãe solteira Abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As cidades dizem que sou louco Para saber um filho que não era meu Mas como não posso amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o meu Deixe o mundo criticar Oh ma Oh ma No malu não tem DNA Guilherme Santos, por isso que eu digo que só vai dar bêbado Alvi Guaradinha Lobo Mauro Travando todo o ouvido de ançaliz Guilherme Santos, Alvi Guilherme Mas até fiz Deixei uma mãe solteira, abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo me encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como não posso amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o meu O amor, o amor Deixa o mundo criticar O amor, o amor O amor não tem DNA Abraçar o parceiro Flávio, o rei do peixe Um é bom Homem espetacular Eu tô chato de rei da Sky Lá de sua gatinha Eu sou o rei bebê Arrochinho, hein Meu parceiro Aquino de Fortaleza Um abraço aí Meu amigo de Deus Um abraço, meu rei Homem é bom Homem é espetacular Eu já estou cansado de ouvir Você dizer que não me quer Está zangada e ninguém vai partir Eu vou deixar de ir lá da ilusão Você não vai acreditar Eu vou cuidar desse meu coração E agora? Vem! E agora Quem parte sou eu Eu tenho que ir Não posso ficar E agora Quem parte sou eu Eu tenho que ir Adeus Eu ouvi que resolvi pensar em mim Não posso mais viver assim Eu decidi gostar de mim também Cansei de ser escravo desse amor Amiga, mas é Grande Fortaleza Um abraço Obrigado pelo amor Alô, Zona Norte Eu já estou cansado de pensar Que a minha vida vai mudar E a mesma história vem se repetir Eu vou deixar de ir lá da ilusão Você não vai acreditar Eu vou cuidar desse meu coração E agora? E agora? Quem parte sou eu Eu tenho que ir Não posso ficar Agora Quem parte sou eu Eu tenho que ir Adeus Adeus Parceiro Kleber Cadê esse? Pega daqui Gosta aí Só vai 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 Paranilô Mal Mil Sato Alvi Sinto que é grande a tristeza No intenso inverno O meu destino cruel Me impõe ao inferno Em nada mais posso crer Para lá Para mim não desistir Porque eu só sei dizer Por que vivo tão triste Sinto uma cruz que carrega o bastante pesada Já não existe a esperança do amor que morreu A solidão amargo Despreza e mais nada Vou me largando da sorte Que a vida me deu Alvi Sinto uma cruz que carrega o bastante pesada Já não existe a esperança do amor que morreu Já não existe a esperança do amor que morreu Já não existe a esperança do amor que morreu A solidão amargura despreza e mais nada Fama largando na sorte E a vida me deu Alvi Arrocha e vem Quando mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Hoje eu me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia E quando um dia de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Nunca mais se vê Adeus amados Por que brigamos Não posso mais viver Grande ódio Lembrei chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Hoje eu lhe amo Eu não consigo esquecer Estou liso Que você tem nessas horas Já tentei mas não posso Tem uma pressão do amor Que existe entre nós Hoje resta uma chama apagar Um medo de ficar só minha pavor E eu me desespero E eu me desespero Só me quer saber De sua ajuda Verde que não me deixe E eu me desespero E eu me desespero E eu me desespero A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto Querem separar-me de você Querem ver Querem ver O nosso amor Querem destruir Querem destruir A nossa paz E é tão linda Um amor tão puro Como o infinito Um amor mais bonito E nessa vida Eu sempre sonhei Vem comigo Vai Vem comigo Vem comigo Eu te amo Vem comigo 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 Diga por favor Vem comigo Por favor Vem comigo Vem comigo 38, 8, 9, 7, 6, 5, 0, 0, 32, é só ligar William Sato Alvin Vai Baratinha, sai, representado, dá certo Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser sobre voltar Vou depressa e levo o meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo, vou até só me pensar E se que eu valeu der, dá o seu nome, quero gritar o nome do meu Mas se eu grito, todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor por você Ai, que saudade de gritar Se eu não me bem alto no infinito Dizem que o meu amor é grande Bem maior do que meu próprio, eu grito Mas eu falo bem baixinho E não conto pra ninguém E pra ninguém saber seu nome Eu grito só Meu bem Alvin Alvin De meio distante Onde irá Onde irá Seu pensamento Não longe De meio distante Onde irá Onde irá Seu pensamento Quem derá Saber agora Quem derá Saber agora Se esqueceste Se esqueceste Se esqueceste o juramento Tão longe de me distante Onde irá, onde irá seu pensamento? Tão longe de me distante Onde irá, onde irá seu pensamento? Quem dera, saber a obra Quem dera, saber a clora Se esqueceste, se esqueceste Se esqueceste o juramento Ao vivo, agora mais um amém Agnaldo, te bota aí, vai alguém que gosta Eu ontem vi teu retrato Eu não me contigo e logo comecei a chorar Ai, ai, que tristeza danada Que saudade imensa essa sua ausência me dá Peguei o meu telefone Não tive coragem de telefona pra você Jurei, por Deus, não mais querer Mas chora não é por Deus Meus nervos saiu correndo Meu nervo amado, minha cama não me cabia Meu coração sofrendo Minha saudade entristecia Vem me aquecer Eu te darei o céu É impossível viver sem você Eu te amo, te amo, te amo Vem pra ficar Eu te darei o infinito O amor é lindo e não pode morrer Vem pra ficar Senta aqui nesse banco Percinho de mim E vamos conversar Será que você tem coragem Que olha nos meus olhos e me encarar Agora chegou-se uma hora Chegou-se uma vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Meu fim de julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tem frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho E você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Agora que estás Acabado pra sempre Vou ver se você É culpado ou inocente Pra mim você é um monstro Comdade profano É um grão de areia Em frente ao oceano Se o ouro faro alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com dinheiro seu Pois sou Deus Cristo Filho De Deus Conheci um brasileiro Que tinha muito dinheiro Mas não fosse um herdeiro Pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou Pela filha do raqueiro Num ágio do amor primeiro Fez a moça engravidar Vai! 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 Pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu De parto Sua mãe morreu E o seu pai se arrependeu Não quis o menino criar Vai! Com ciúme da herança Fez um plano de vingança Fez um plano de vingança Para cortar seu destino Contratou um pistoleiro E pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro Mandou matar o menino Mas ele nunca pensou Que o homem que contratou Fosse um anjo protetor O arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança E saiu da vizinhança Dando tanta segurança Para cumprir seu papel Para cumprir seu papel Não preciso de herança Não preciso de herança Basta Deus Para me ajudar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também Que o mal se paga com bem E por isso eu vim me pagar Nosso amigo Ferroquete Hoje tá curtindo aqui Só de leve aí Atrás de uma gatinha O homem é bom O homem é espetacular Em nome de Tiago O rei do sanduíche O homem é bom O homem é espetacular O homem é espetacular Só dá um recado E um beijo meu Diz Então só tem o jeito Dela me escutar Diz aí vai Com baila com dor Completamente apaixonada E no louco de amor Diga por favor Fala aí no mar Não sente E desce em ela E tem um cara aqui Que desejo Diz pra ela Não contou Só quero mais Vem Alguém A rocha Mulher Oh, você não tá Falando de um bar Como é que faz? Vem Oh, que ser E qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te derroto O seu titular Seria um jeito esperto Se meu coração Não batesse em mim de fora Tô se um pouco mais perto Foi chegado O sentimento E como é que faz? E como é que faz? Quando uma amante quer ser algo mais Quando uma amante quer ser algo mais Me diz como é que faz? E como é que faz? Quando uma amante quer ser algo mais Quando uma amante quer ser algo mais E nasce que nem sei Que faz amor seu vai Quero ver a coda Sem maquiagem Vai Oh, 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 oh Oh, oh, oh Em qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te derroto O seu titular Seria um jeito esperto Se meu coração Não batesse em mim de fora Ou se o povo Um mar esperto É nosso sentimento E corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz? E como é que faz? Quando uma amante quer ser algo mais Quando uma amante quer ser algo mais Me diz como é que faz? E como é que faz? Quando uma amante quer ser algo mais Quando uma amante quer ser algo mais Mas que nem sei Que faz amor seu vai Quero ver a coda Sem maquiagem Me diz como é que faz? E como é que faz? Quando uma amante quer ser algo mais Quando uma amante quer ser algo mais Mas que nem sei Que faz amor seu vai Quero ver a coda Sem maquiagem Que faz amor seu vai Que faz amor seu vai Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto No ouvido a voz Nem precisa me perdoar Não sabe Já não consigo entender Se quem me amou pra valer Se quem me amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Vai me ligar Na hora que a saudade A vontade apertar Na busca incensante Doutro amor encontrar Tentando lançar a saída Quero esquecer E como se fosse fácil Apagar tudo assim Ratando nossa história A metade de mim Tentando lançar a saída Tentando lançar a saída Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto no ouvido amor Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais Me diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora é que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Não quero esquecer 388-976-50032 É só brigar Patrocinadores do evento Que tá apoiando o nosso amigo Thiago É sério, acho maravilhoso aqui Aqui é o Puxo BR É o da Construções E aí material de Construções também Laílson Paredão, tá aí Laílson Marnoz Dego do Bar É o D Produções E a Luísio Augustinho Valeu, Thiago Tchau, tchau Obrigado.